Na cidade de Simonésia, a Polícia Militar apreendeu armas de fogo, quantidade de entorpecentes e até uma granada durante uma ação policial. A operação é uma sequência de levantamentos do homicídio registrado na última quarta-feira. O tenente da PM, Júlio Lopes, participou dessa ocorrência. Esse menor foi localizado, identificado, na residência em que ele estava, foi encontrada a porção de drogas. E durante essas verificações, chegou informações para a Polícia Militar que um outro autor envolvido nesse homicídio estaria homiciado em um apartamento no bairro Bom Sucesso, em Simonésia. Equipes policiais deslocaram o local e encontraram o local aberto, dando a entender que alguém havia fugido antes da chegada da Polícia Militar. Na presença de testemunhos, o local foi vistoriado, encontrado uma grande quantidade de entorpecentes, entre maconha, cocaína, achixe. Foi encontrar duas armas de fogo, um revólver e uma pistola e foi encontrar também uma granada, um artefato explosivo. De imediato, nesse local foi isolado, foi acionado o plantão do serviço antibombas do BOPE, da Polícia Militar de Minas Gerais, que recomendou o isolamento do local e após uma análise técnica do esquadrão antibombas, foi recomendada a remoção para o local seguro. Obrigado. Obrigado.